Agora, gente! Sobre a franquia! Franquia! Ih! Ele vive! Então tem que ter DLC! Valeu, Bruno! Valeu, Ju! Queremos fãs de longo tempo e pessoas que são no Resident Evil para gostar dessa franquia. Vamos começar com esse vídeo. World Premiere! A DLC! Vem aí, porra! Tá a Rose? Eu sempre acreditei! Mentira, eu duvidei algumas vezes. Caralho, 16 anos depois! Tá muito no futuro já aí na série. Nossa, o Chris tá... Meu Deus, como é que vai estar o Chris? É, porra! Vai ser tipo a DLC mocinha do Revelations 2? Little Miss? Ou então é tudo na cabeça dela essa porra? Vai ser babu no psicológico na cabeça dela? Ih, pois é! É, então... Meio trauma, assim, né? Ó lá, não falei? Que isso? Nossa, é muita vibe mocinha do Shadows of Rose. É meio pesadelo, né? Tipo... É difícil. Marque o objetivo. Oh, o Chris no Mercenários! Oh, o Chris no Mercenários! Heisenberg! Nossa, até a Rose 13! Caraca, de 13, coberta! Nossa, é muita vibe da DLC mocinha do... Do Revelations 2. Mostra a cara do menino logo Mostra logo essa porra Olha O modo em terceira pessoa, amém Jesus Que isso gente Agora sim Duvidei Essa eu também, por essa eu não esperava Essa eu não esperava mesmo Olha lá, Gold Edition, claro Também já era de imaginar Vai ter outro jogo todo Em terceira pessoa E ainda vem o Reverse, gente, não esqueceram 28 de outubro, gente, tá logo aí, hein Olha Pois eu falo Uhum Uhum Nossa, cara Nossa, cara Agora sim Caralho, que maneiro, cara Amém Eu também não, cara Que delícia Que delícia Estiveram aqui fazer as animações todas, cara Caralho Caralho, mano Ai não, cara Tô muito feliz, gente Porque eu não consigo jogar o Village direito Mas será que vai ser DLC? Vai ser pago? Vou lembrar pra geral, talvez, não Duvido que a Capcom vai deixar de cobrar Reclaviar Reclaviar falou Vai poder jogar sem gramim E sem colocar colírio no meu olho depois Meu problema não é nem só pontura Cara, assim Essa história da Rose aí Tá muito a cara da DLC E vai ser algo que não vai mexer com a história Vai ser tipo assim Ah, tem isso aí Beleza Não vai mudar Não vai adicionar nada de história, né É Ah, é um trauma pessoal dela Que ela tem que superar Exato Não muda nada A linha do tempo Ou não, né Pode ser que tenha coisas aí Sei lá Olha lá Ela vai entrar na consciência do Megamisseto É exatamente a DLC mocinha, gente É igualzinha a história da Natália Igualzinha Michael Jackson Ai, amém Pelo menos isso Pelo menos isso Caraca, os caras largaram a minha pessoa Tipo, tá tudo no chão, minha mãe Aleluia, irmãos Nada contra a primeira pessoa Mas o Village não deu pra mim, gente Ah, isso aí já era esperado já Gold Edition Show de outubro pra todo mundo Opa Olha lá Você não queria jogar? Olha aí, ó Você que vai jogar Tá aqui no canal Eu já vou avisando E o Umbrella Corpse também Eu não esqueci não, hein McDonald's? É, não mostraram a cara do Ethan, gente Eles querem que a gente compre Pra ver a cara do Ethan Ah, tem o VR, né O negócio do VR lá O Darth falou Isso confirma que o 9 possa ter câmera dupla Será? Pode ser? Não, acho que eles vão lá Full terceiro, acho É, acho que agora eles vão Pô, eles estão lá sendo claro De que eles Olha lá Agora é a hora do 4 Remake, gente Meu Deus, quase 3 mil pessoas no chat Meu Deus Obrigada, gente Na live, quer dizer No chat não Na live É, mostra o mesmo trailer, né Sacanagem Cara, eu gostei Cara, o bagulho de terceira pessoa, mano Gostei Pô, eu curti Batemos 3 mil pessoas, gente Muito obrigada Muito, muito, muito obrigada Obrigada ao infinito E é o mesmo trailer Mas deve ser a versão Talvez a versão curta Valeu, Alex Me animei mais que a terceira pessoa Do que com a DLC Agora posso jogar o Dramin fora Gente, depois se eu pulei Algum super chat Eu vou ler tudo, tá Depois E eu vou também Depois a gente vai olhar O trailer de novo Da DLC Tá Fiquem tranquilos aí Pra ver Só vamos botar o mesmo trailer Pra abrir a conversa, né Sim, sim Pra quem perder Duvido que alguém tenha perdido Você não viu esse trailer? Você viu? Tem uma análise aqui No Resident Evil Database Então você pode acessar aqui E ver todas as últimas informações Com a especialista Monique Alves Especialista O Rafael falou que é pra anunciar a pré-venda O mesmo trailer Ó, essa imagem é nova, hein Ó a carinha dele Coisa mais linda Ó a carinha dele, gente Cara Ele tá uma mistura do 2 Com o do Infinite Darkness Não tá? Vocês não acharam? É, eles pegaram o livro do 2 E deram uma envelhecida Ó aí, ó Ah, o Ampo-san vai ser o diretor Que foi o diretor O produtor do 2 Remake Hum Todos nisso Floreios modernos Ok Olha lá o pai da... É, eles vão aproveitar o modelo, né Caraca, olha essa imagem Que linda Nossa, ele tá muito, gente Misturado O do 2 Com o do Infinite Darkness Faz sentido, né Ganado demais Ganado demais Vai tá brabo, hein Ó lá, agora a gameplay, hein Viu, gente A terceira pessoa Fiquem tranquilos Eu só tava com medo De ser em primeira Tá bonito Tá bonitão, né Deve ser o comecinho Aquele nome Por enquanto Fiquem calma Torcedores, calma Torcedores, calma Tá bom Torcedores, calma Pode ser que ainda seja anunciado Pra tua geração Oh, tem que trazer eles dois Pra BGS, hein Capcom Tem que trazer, hein Né, gente Acho que foi só isso mesmo O ladrinho falou As ações de Dramin Caiu 200% Opa Ah, olha lá, gente As atualizações lá Desentivou o 7 com a câmera Terceira pessoa Eu ia gostar Pior que eu ia gostar Gente, depois eu leio tudo, tá A gente ainda vai depois conversar Sobre o evento e tudo É o Next Gen, será? É, é a atualização Pra nova geração Parece que o Next Box Até já tá Já tá disponível E aí, available now? O POB do Nemesis O POB 4K Retracing Viu? Falei? Ó, é sem Sem custo É de grátis Na faixa 0800 Esse nome Smart Delivery É muito bom, né Do Xbox E pro PC também, gente Também vai ter atualização Nossa, e roubou Roubou o meme do Vinheta do database Roubou, gente Porque a gente começou Não, mentira A gente começou Por causa do set mesmo Na verdade, eu roubei É Droga, não é meu É isso aí, gente Bom, teve bastante coisa Sim, foi um evento legal Tudo que a gente esperava Na real, né Tudo que se esperava Teve Eu não esperava Que ia pra burro de terceira pessoa Até nem eu Tivemos que refazer Todas as animações As cutscenes Cara Por isso que demorou Por isso que demorou É Mas acho que podia Liberar pra geral, né É, não Total Total É, gente Deu certo, né Deu certo as correntes de oração